Agora, agora que vai. Eu vou acabar essa musiquinha, eu vou acabar essa musiquinha aqui. Vem acabar, vem acabar. Vem aqui, fica aí. A gente vai cantar aqui. Fica aí, fica aí, vamos lá. Senta aí, senta aí. Senta aí, bota sabão. Todo mundo aqui na pracinha, como é que é o nome desse lugar? Gicamurim. Gicamurim? Engenho Camurim. Engenho Camurim, pronto. Engenho Camurim. Na praça de Engenho Camurim. Essa é a melhor praça, a praça mais bonita que eu vi até hoje. Gicamurim. Essa aí. Gicamurim? Está filmando já. Está filmando já. Da França. Da França. É, é isso aí. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Sou cantador e tudo nesse mundo vale pra que eu canto e possa praticar. A minha arte, sapatei as cordas, esse povo gosta de me ouvir cantar. Amanheceu, peguei a viola, amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Em Porto Alegre, um tal de coronel pediu que eu musicasse os versos que ele fez. Para uma China que, pela poesia, nem lá em Pequim se vê tanto altivez. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Parei em Minas pra trocar as cordas e segui direto para o Ceará. E no caminho eu fui pensando, é linda esta grande aventura de poder cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Chegou a noite e me pegou cantando num bailão no Norte, lá do Paraná. Daí pra frente, ninguém mais se espante, o resto da noitada eu não posso contar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Eita, essa foi boa, essa foi boa, essa foi boa.